A madrugada já rompeu, você vai me abandonar, eu sinto que o perdão você não mereceu E eu quis a ilusão, agora a dor sou eu A madrugada já rompeu, você vai me abandonar, eu sinto que o perdão você não mereceu E eu quis a ilusão, agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar e citar E que só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou, que um homem como eu Que tem por que chorar, só sabe o que é sofrer, se o pranto se acabar Madrugada 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 Madrugada